Olá meu povo, olá meu Brasil, eu estou aqui no metro de Barra de Farias do Brejo da Madre de Deus para mostrar uma coisa para você, que é a natureza, o que Deus, o quanto Deus é grande. Eu estou com 49 anos e eu já estou muito aqui embaixo, em Barra de Farias, na época de Fazenda Nova. Vou mostrar para você o Rio da Boca correndo aí. Esse Rio de Janeiro vem de muito longe e a chuva aqui agora na época da seca foi muita. E ele correu bastante na época da chuva, que é até agosto. E agora em novembro chegou muita chuva, nós já estamos, se não me esqueço, hoje já é 26 de novembro. Olha o Rio correndo aí, muita água. Eu, para falar a verdade, acho que eu não lembro quando esse Rio correu aqui no mês de novembro para dezembro. Não lembro. Isso aqui é obra da natureza, é Deus. Quando Deus quer, não tem quem pensa, porque quando Ele quer, para ir no Nordeste, semelhante nordestino, vai ser muita seca. E agora nós já estávamos até pensando que nós não vimos tanta chuva mais aqui no nosso Pernambuco. Está aqui, teve chuva na época da chuva e agora na época da seca, chuva de novo. Rapaz, vai tudo verde. Isso aqui agora, isso nos outros anos que a gente costuma estar tudo pelado. Aqui na casa, linda. Só o mato sem folha tem que ver. Nós estamos vendo aqui, ó, tudo verde. Quase dezembro. Isso aqui é o Rio da Boba, que ele vem de Santa Rosa de Belo Jardim, de Pernambuco. Aí aqui já é um centro da Amadeus. Já fica a uns 20 quilômetros, onde Ele nasce, 15 a 20 quilômetros, onde Ele nasce. E onde eu moro aqui mais em cima, a uns 5 quilômetros, Ele corre até outubro. Chega só um pouquinho. E aqui nós já estamos bem para baixo. Muita água, né? Muita água, muita água mesmo. Uma criançada brincando ali em cima na água, num lugar maravilhoso para se tomar um banho. Muito bonito. E nós, nós pernambucanos aqui no Semeriardo, Estamos comemorando riquezas naturais, graças a Deus. É o Rio da Boba correndo no meio, quase no meio de dezembro. Muita água. Vou cortar um pouquinho lá de baixo. Vamos lá. E olha a foto que vai para a Fazenda Nova. Aqui vai para Caruaru. Vai. E Sif. Sif, aqui vai para o Lampião. Enfim, aí vai para todo lugar. E você que é de Barra de Farias, mata sua saudade. O Rio da Boba correndo água, você que está longe. Barra de Farias. Aqui é Barra de Farias, você que está longe. No Brasil, nós brasileiros estamos tudo espalhados. Nosso Brasil e até outros países. Eu não sou daqui, sou da Paraíba, já estou aqui no Pernambuco. Outros daqui do Pernambuco estão na Paraíba. Estamos tudo espalhados. Para você que está aí em outro estado. Mostre para os seus amigos. Começa aí para compartilhar o vídeo. E diga que aqui é a sua terra. Você conhece essa ponte, com certeza. Aqui perto da Barra de Farias. E conhece essa região. Que é Barra de Farias. Lugar muito rico. Lugar maravilhoso. A ponte do Barra de Farias do Rio da Boba. Então é isso gente. Compartilha aí conosco. Faça esse vídeo para o seu colega. Mostre a sua terra aqui onde você mora. Você que está longe aqui em Barra de Farias. Deixe seu like. E fique todos com Deus. Quero mandar um abraço para todos aqueles que nos acompanham. E é isso gente. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau tchau.